Muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, agora eu vou contar um relato vivido pela minha mãe que ela me contou e quero saber sua opinião se você já ouviu falar sobre o lobisomem branco. É gente, a minha mãe infelizmente na infância, ela fala que veridicamente aconteceu isso com ela, ela teve um relato com um lobisomem. É sobrenatural? Não é? Coloca aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Se gostar do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos que gostam dos temas, se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos que vamos gravar aqui no canal. Seja muito bem-vindo e vamos ao relato. Minha mãe, quando ela era jovem, ela cresceu na Roça, cidade, próximo ao Arco Verde, Pernambuco, lá pro lado do Nordeste. É sim, gente. Minha mãe veio de lá. O pai dela tinha uma plantação de café e ela vivia brincando ali naquela plantação de café com os irmãos dela. Ela vivia, mas viviam correndo, brincando, brincando e era a rotina dela, né? Ela não era a filha mais velha, mas era a rotina dela de pegar uma marmitinha com a mãe, com a minha avó e levar pro seu avô, que tava lá no meio mesmo, no café lá perto das 11 horas do meio-dia, pra poder almoçar. Aí, numa dessas caminhadas, minha avó só comentou uma coisa com a minha mãe antes de sair. Olha lá, não fique olhando para os lados quando entrar dentro do cafézá. Segue sempre reto no mesmo caminho que você faz. Pois hoje, a lua é cheia e tem coisas que acontecem na lua cheia que a gente não gosta aqui de falar na região. Como você é pequena, eu não vou falar. Mas eu acho, assim, interessante você não me desobedecer, seguir o que eu tô falando, andar olhando pra frente, não olhar pros lados, mesmo que você sinta alguma coisa. Minha mãe foi fazer o mesmo trajeto, seguindo em linha reta, porque ela sabia que naquele trajeto... Seguindo em linha reta, chegaria aonde o meu avô estava. Na ida, gente, foi tudo bem. O negócio é pegar um pouquinho na volta. Na volta, quando ela deixou a marmita com o pai dela, ela começou a andar, quando ela já estava afastada dos adultos, ela começou a escutar passos, como se fossem galhos quebrando. Galhos quebrando. Ao lado mesmo, ao lado dela, onde ela estava caminhando pra voltar pra casa. ali, ela começou a sentir medo. toquei, não sentir o medo no meio de uma plantação de café sozinha, criança pequena ainda, ficou com medo. Nossa, ela me conta isso. Ela simplesmente fez o que a mãe dela mandou, desceu, saiu correndo, apertou o passo muito veloz, que é o mais que ela conseguia, como criança ali com as bolinhas pequenas. Quando eu estava voltando, comecei a escutar um monte de galhos quebrando, barulho de passo do meu lado. Nem que a senhora falou que o dia de lua é cheia, a gente não pode ficar olhando pros lados. Eu não olhei, mas eu só escutei esse espaço. Será que tinha alguém ali me olhando, mãe? Aí, automaticamente, minha avó falou, olha, na, eu não posso dizer pra você que você é muito pequena, mas em dia de lua cheia a gente não sai a noite aqui nunca. Dava isso pra toda a sua vida. Nunca, 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 no meio da plantação não se anda tão bem. É só durante a luz do dia que a gente tá segura. Ali, minha avó deixou aquele mistério, né, criança sempre curiosa, porque ela não falou o que que era, só que a minha mãe ficou aquela coisa, será que era um mano, será que era um bicho, será que era o quê? O quê? O que que era aquilo que ela escutou dos barulhos em volta dela? Chegando a noite, né, bem na tardinha, como falam lá, o pessoal começou a voltar pras suas casas, pra jantar, pra comer. Meu avô comeu, tomou seu banho, foi dormir, minha avó também. A minha mãe cuidava das irmãs pequenas, que ela tinha uma irmã bem pequenininha, que era um bebê, ela ficou ainda acordada cuidando desse bebê. A minha tia mais velha também ficou junto com ela, que também faz parte desse relato. Porque as duas tiveram uma experiência, digamos, muito assustadora, gente. Ela falou que quando deu aproximadamente meia-noite, elas ainda estavam acordadas, ela tava esperando a bebê terminar a mamadeira. Quando ela começou a escutar uns ruivos, uns ruivos muito alto, tinha uns cachorros lá do sítio, mas não era igual aos ruivos dos cachorros. Ela era muito mais forte, e pelo que ela me relata, o ruivo era parecido com um pouco misturado com um som humano. Era uma coisa um pouco humanoide. E ela falou que aquilo chegou muito à atenção dela. O que seria isso? O que seria? Que bicho é esse que tá fazendo isso? Na curiosidade, as duas estavam na sala, tipo, uma cortina imensa. Era um vitruzão de vidro grande. Elas simplesmente foram no cantinho da cortina, puxaram a cortina e ficam olhando ali pro cafezão. Caralho dentro de casa, no vidro da janela, olhando pro cafezão. Quando, dali, bem no meio, quase sentido delas, elas vêm uma coisa peluda, peluda, branca, detalhe, branca. Peluda, branco, pelo branco, se levantando em meio dos galhos, das árvores, dos pés de café. A coisa parecia um lobo, mas não era um lobo que elas já tinham visto do tamanho comum. Era um lobo que ficou em duas patas. Era um lobo que tinha um tamanho humano. Era um lobo muito robusto, muito gordo, assim, gente, muito forte. E, ali, ela falou que gelou. Que, tipo, começou até a chorar. Pois o negócio começou a caminhar. Vim no sentido da casa delas, olhando pra elas. Em duas patas. E quando chegou na metade do caminho, ela conseguiu ver que os olhos dele eram vermelhos. Famejante. Aquilo não era uma coisa boa. Não era. Minha tia, minha mãe, pegaram, saíram correndo da janela. Pegaram o bebê. Foram pra cama. E aquela coisa ficou rodeando a casa delas. Porque ela escutava o barulho de tão grande que ele fazia barulho ao caminhar. O que que aconteceu depois disso? As duas tão assustadas. Tão assustadas. Começam chorando. Chorando muito. Se perguntando. Você viu? Você viu? Eu vi. Você também? Eu vi. Não era. Não parecia um lobo. Mas era um lobo. O que que era aquilo? O que que era aquilo? Parecia mais um homem do que um lobo. Mas não era um homem. Porque tinha pelo. E é branco. Onde você vê um lobo branco? Passou a noite. Dez horas da manhãzinha. As duas foram tomar café com os meus avós. E minha mãe. Contou a história. A minha avó falou. Olha. Era uma coisa que eu não queria falar pra vocês. Mas o avistamento deste lobo. Já foi falado. Muito aqui na região. Muita gente já viu esse lobo. Muita gente já testemunhou esse lobo. E todo mundo fala aqui na cidade. Que ele não é um lobo. E sim um lobisomem. É um homem que foi amaldiçoado pela mãe. Por casar com uma mulher que não. Que a mãe não queria. Que era uma mulher mundana. A mãe não. Foi um verdadeiro desafeto ali no casamento desse homem. Amaldiçoou ele. E as trevas tomou conta desse homem. E esse homem na lua cheia. Sempre se transforma. Mata o gado das fazendas. Tenta atacar pessoas. Os relatos são inúmeros. Lá em Pernambuco. Principalmente nas chacras e fazendas. São inúmeros. Os avistamentos. Porque ele tem a característica. É branco. Então. Por ter essa característica branco. Muita gente se fala dele. Conta a história dele. Né. Cidade sempre pequena também gente. Muito habitante. Mas também não é tão pequena. Vamos deixar claro aqui. Que hoje já tem uma população maior. Mas naquela época era bem pequena. Então gente. Mas o que que minha mãe tomou de conclusão? Naquele dia que ela levou a comida pro meu avô. Quem tava caminhando ao lado dela. Quem tava vigiando ela. Provavelmente era esse homem. Que ia se transformar num lobo. À noite. Porque viu ela. Que viu ela. Que é criança. Gente. Será que ele não dá um lifruzinho não? Só de pensar. Que. Existe uma coisa. Sobrenatural. Agora eu te pergunto. Você acha que é verdade? Você acha que mamãe tem o poder de amaldiçoar um filho até um ponto. Pra ele se transmutar. É. Virar um animal. Porque ela não gostou do casamento dele? Olha. É vivendo e aprendendo. O sobrenatural nos espanta a cada dia. Minha mãe conta essa história pra mim. Contou muito quando eu era pequena. Muito apavorada. Ela jura que viu aquela coisa. Jura. E dali. Anos depois ela tomou um rumo de sair de lá. Porque ela falou que nunca ser presa fácil pra um animal desse. Animal? Homem? Deixa aqui nos comentários. Não sabemos. Se passa aproximadamente há 40 anos atrás. O nome das pessoas estão preservados. Então, irei colocar como fulana o nome da menina. Contei. Vamos lá. Um lobisomem no meu caminho. A fulana tinha aproximadamente 7 anos. E vivia numa fazenda de café. Ela tinha, como toda criança lá naquela época, também a função de trabalhar nessa fazenda de café. Ou ajudar a família. Era uma fazenda familiar. Ajudar a colheita de café. Muitas vezes eles precisavam também levar o dinheiro pro banco. Mas o banco ficava na cidade muito longe ali daquela fazenda. E ao trabalhar o dia inteiro na fazenda, às vezes somente ao cair da tarde, assim, já quase beirando a noite, era o dia que eles poderiam ir ao banco pra pegar algum dinheiro, pra colocar algum dinheiro que eles receberem em espécie. E teria que ir pra cidade, ao banco. Nesse dia, a fulana foi com o seu primo, numa caminhonete. Mas ao chegar na cidade, na praça da cidade, sempre como todo mundo sabe, praça da cidade, principalmente dos interiores, naquela pracinha. Vai imaginando, gente, uma pracinha, em volta dela alguns comércios, como bancos, supermercados, lanchonetes. Tudo aquilo ali, assim, sabe? Um enlomeradinho em volta e depois já começa a destrinchar ali os bairros, as ruas. Sabe, nada muito grande. Era uma cidade mesmo pequenininha, mas onde já tinha as outras bancárias, onde já tinha tudo o que eles precisavam pegar pra fazenda. Então, nesse dia, ela foi. Era um dia comum, era uma coisa rotineira que ela sempre fazia. Mas, nesse dia, a mãe dela alertou pra eles dois terem cuidado. Pois, ao olhar pro céu, ela visualizou uma lua bem vermelha. E o que sempre fala nos interiores é que ruas vermelhas é sinal de lobisomem. Pra quem tem parente, que vive no norte, nordeste, sabe de muito, essas histórias são riqueiras. Ao receber esse alerta, eles não acreditavam muito que isso fosse verdade. Mas, rolava ali que uma feiticeira, bruxa, se desentendou com uma família e tinha amaldiçoado o filho único daquela família. Esse filho único daquela família, ele não andava pela cidade. Ninguém o via, dificilmente via ele. Era uma criança que cresceu, assim, presa dentro de casa. Não aos olhos das pessoas. Isso gera uma falácia, uma falatória, uma curiosidade do povo, né? Porque não é uma coisa comum. E, nesse dia, eles passaram por essa grande fazenda onde morava esse menino, esse jovem. E viram que o portão dele estava meio aberto. Mas, até então, normal. Algumas fazendas, alguém deixava, passar as coisas, escavar os bichos, tudo. É, ou, os portões abertos. Uma coisa normal, riqueira. Ao descer na cidade, o primo, saiu em direção ao banco. Falou para a prima, Luana, Luana, fica aqui na pracinha, toma um sorvete, que eu vou resolver lá no banco. Não vai demorar, eu volto, porque você não gosta muito de ir no banco, e você não sai da fazenda. Dá um passeiozinho aqui que eu te encontro. Naquela época, a gente não tinha celular nem nada. Então, eles teve que marcar um horário, um ponto de encontro, que seria justo na pracinha, né? Se ela saísse para algum lugar, para poder voltar a encontrar ela novamente. Ela falou, tá bom. Não vou realmente dar um passeio aqui, conhecer um pouquinho mais a cidade. Porque a gente vem aqui muito rápido, não consigo ver nada. Então, eu vou dar uma voltinha aqui na cidade. Foi que aí, ela começou a se afastar, né? Ela foi andando, ela procurou mesmo onde eu ia uma sorveteria. Era criança, ficava quente, ela queria tomar um sorvete, né? E aí, ela pegou a gente para fazer umas pessoas na rua, perguntou, um jornaleiro falou, Senhor, onde tem uma sorveteria que eu possa chegar nela, ele indicou a direção, ele ia andando. Mas ela percebeu que conforme ela ia andando, ia aparecendo casa, jamais não comércio. Então, ela ia andando, eu achava muito estranho aquele caminho. E foram que indicaram para ela que seria uma sorveteria, né? E ela foi, 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 andou, virou numa rua onde já não tinha casa. E se fizermos, sim, um grande muro. Um muro que, provavelmente, era de uma casa muito grande e que fechava aquele quarteirão. Só que ela tinha que virar pela indicação de todo mundo ali que, se vir naquele muro, ela já chegaria na sorveteria. Ao virar aquele muro, foi a surpresa que ela teve. Atrás do muro, pulou na frente dela um ser de aproximadamente dois metros. Ela fala dois metros. Pelos pelo corpo todo. Uma cor cinzentada. E tinha garras enormes. Mas não parecia um animal comum por conta do tamanho, da altura que ela percebeu. Era muito grande para ser um animal comum ali da região. E ela viu aquele olhar amarelo, forte, olhando para ela. Tipo, parou e ficou olhando para ela. Não teve uma reação feroz nem nada, mas ficou parada olhando para ela. Só que ali já invadiu o medo. Era uma criança de aproximadamente sete anos. Então, ela não ficou calma ali, não. Ela simplesmente pegou, olhou para ele e começou a correr. No que ela começou a correr de volta pelo caminho que ela fez, o ser também começou a andar atrás dela. E aí, quem aumentou o desespero, né? A gente imagina um ser de dois metros peludo, que você não sabe o que é. E está com os olhos amarelos, correndo atrás de você. E ela correu, 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 correu. Com muito medo. Até de ser pega. Não conseguir correr o suficiente daquele animal. Porque ele era muito grande, podia ser muito veloz. Ela foi até aquele mesmo jornalismo. Mostrou o caminho de solveteria. E falou para ele o que tinha acontecido. Pois na praça ainda o primo dela não estava. Moço, moço. Olha. Eu nunca mais, não indica para ninguém essa sorveteria não. Eu nunca mais vou numa sorveteria dessa. Além dela ser longe aqui da praça. Eu fui perseguida por uma coisa. Uma coisa que tinha aproximadamente dois metros, assim, um homem muito grande. E todo com pelo cinza, assim, uns olhos muito amarelos. Ele começou a me perseguir. E eu estou com muito medo ainda. Porque essa coisa, poxa, está atrás de mim. Aí o senhor só olhou para ela e falou. Querida, a única experiência que você teve com o abisomem da cidade. Que a gente desconfie e viva naquele sítio. Ou como uma fazenda. Que parece uma fazenda. Mas que é de uma família muito abastada. Que teve seu primeiro filho amaldiçoado por uma bruxa. Por conta que eles tomaram um pedaço do terreno daquela mulher. E aí amaldiçoaram o filho deles. E esse filho, provavelmente, porque a gente não vê ele, deve ser o lobisomem da cidade. E você presenciou foi o lobisomem da cidade. Gente, quando ela percebeu que teve essa confirmação que ela teve de cara a cara com o lobisomem. Ela simplesmente sentiu lá pra cima. Ela falou, obrigada pelas informações. Agradeceu. E foi pra pracinha. Sentou naquela pracinha. Começou a chorar. Por conta do medo que ela sentiu naquele momento. E ao saber o que poderia ter sido aquilo. Ela entrou em pânico. Chegou o primo dela. Abraçando ela. Falando pra ela. Perguntando o que foi. O que aconteceu. Alguém fez alguma coisa com você? Ela, sim. Fez. Um lobisomem. Um lobisomem me seguiu, primo. Um lobisomem. Aí ele olhou com aquela diferença e falou. Um lobisomem. Tô falando. Não tem lobisomem. Isso daí é coisa que os nossos mais velhos falam. Até pra assustar as crianças. Não é. Não existe isso. Existe sim. Eu vi um ser alto. De dois metros. Com pelo cinza. Peludo. Com os olhos amarelos. Falei diante olhando pra mim. Não tem como não ser. E ali. Eles pegaram a caminhonete. Ela ainda muito triste. Muito depressiva pela situação. Chegou na casa. Contou pra mãe. A mãe confirmou. Falei pra vocês. Tomar muito cuidado que a lua de fangue. Atraiu lobisomens. Só teve a experiência que eu falei pra você tomar cuidado. Que essa lua demonstra que vai ter lobisomem. Gente. Esse é o fim do meu relato. A pessoa teve outras experiências. Eu até contei já uma a outra. Se quiser tá aqui no canal. E se curtir. Deixa seu joinha. E até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.